Salve, salve Tropinha, beleza? Tropinha, como vocês estão? Vocês estão de boa? Se vocês estão de boa, eu também estou de boa, beleza? E Tropa, hoje estou trazendo mais uma BB nova aí da nova tradução do Free Fire, beleza? Tropa, o BB Ultra Light para o Free Fire da nova tradução, beleza? Com gráfico de Minecraft, beleza? Pra vocês, beleza? E Tropa, pra vocês aí que não sabem instalar, beleza? Não saia do vídeo, fica até o final Tropa, porque assim vai estar ajudando vocês e como vai estar me ajudando também, beleza? Então Tropa, se você é novo no canal e não está entendendo nada, beleza? Eu peço que você se inscreva, deixa o like, ativa o sininho e você não vai se arrepender, beleza? Porque Tropa, só o BB insano, só o BB insano, beleza? E lembrando, Tropa, o criador do BB vai estar aí na descrição, beleza? Então vá lá no canal B, deixa o like, se inscreva também e compartilha, beleza? E Tropa, fica no final até o final do vídeo, mas que eu vou estar fazendo pra vocês aqui. Já vou avisar pra vocês que o BB não está dando ban, beleza? E Tropa, eu vou falar aqui pra vocês como você está evitando tomar ban também, beleza? Vamos assim, Tropa, quando você estiver jogando o seu Free Fire com a OBB, com o gráfico de Minecraft, o que vocês vão fazer? Assim que vocês terminarem de jogar, né? Ou sei lá, parar mesmo, vocês vão lá e remove ela da pasta ao BB de novo. Remove e guarda, beleza? Não precisa apagar, se quiser apagar, vocês apagam, mas não precisa. Vocês remove ela da pasta e coloca a original de volta, beleza? Então é por isso que eu falo pra vocês, nunca apagar a pasta ao BB original. Sempre deixe ela guardada, beleza? Pra quando você for usar ela de volta, beleza? Então Tropa, não tem como tomar ban fazendo desse jeito, beleza? Porque você vai sempre estar atirando ao BB, beleza? Por que Tropa, eu falo isso? Porque se o Free Fire atualizar e você estiver com o BB, aí você tem um risco de tomar o ban, beleza? Muito maior ainda. Então Tropa, já deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilha e bora pegar a nossa meta aí de 1 aos 8k, beleza? Eu conto com a ajuda de cada um de vocês, se vocês puderem compartilhar esse vídeo também, vai me ajudar muito e eu vou agradecer cada um de vocês também, beleza? Então bora com a meta aí de 1 aos 8k, beleza? Então Tropa, se você não sabe como tá passando pelo computador também, eu vou tá deixando o vídeo aqui pra vocês, passo a passo de como tá passando de boa, beleza? Só assiste o vídeo direitinho que vocês vão tá fazendo tudo certinho e vão tá conseguindo baixar a sua BB de boa, beleza? E se você não consegue tá extraindo, não sabe como extrair, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu ensino passo a passo como tá extraindo e colocando aí a sua pasta ao BB na pasta certinha, sem enrolação, beleza? Então Tropa, sem enrolação, bora lá pro vídeo, né? Que vocês querem ver, fui! Opa, então Tropa, você vai descendo lá embaixo, beleza? Até o finalzinho, descendo até o final, Tropa, vai abrir dois anúncios pra vocês. Esses dois anúncios escritos aí em cima pra vocês, bloqueados, clique aí abaixo para liberar. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no primeiro anúncio, Tropa, beleza? Assim que vocês clicou, né, vocês vão esperar 10 segundos ou 16 segundos. Assim que vocês contar 10 segundos, vocês vão clicar no botãozinho de voltar do seu celular, beleza? Assim que vocês clicar, vai tá aparecendo aquela partezinha escrito fechar lá embaixo. O que vocês vão fazer, Tropa? Eu vou tá mostrando pra vocês aí o escrito fechar. E o que vocês vão tá fazendo? Vocês vão tá clicando, Tropa, que ele vai voltar pro site e já vai tá liberado aí o download pra vocês, beleza? Então, sem enrolação, bora lá pro processo de como tá extraindo ao BB. Fui! Tchau! 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 Tchau!